Você Abulsou Mas não faz mal, é tão normal ter desamor É tão capona, sou pretor Que eu já nem sei se é menino e seu capone, se o meu amor Seu quadradismo dos meus versos vai Te encontro aos interagritos Que não usam coração como expressão Você Abulsou Virou partido de mim, abusou Virou partido de mim, abusou Virou partido de mim, abusou Que me perdoe seu, insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja bom Seu quadradismo dos meus versos vai Te encontro aos interagritos Que não usam coração como expressão Você Abulsou Virou partido de mim, abusou Você Abulsou Virou partido de mim, abusou Virou partido de mim, abusou Virou partido de mim, abusou Que me perdoe seu, insisto nesse tema Mas não sei fazer poema, mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Seu quadradismo dos meus versos vai Te encontro aos interagritos Que não usam coração como expressão Você Abulsou Você Abulsou Virou partido de mim, abusou 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 Virou partido de mim, abusou